Fotógrafo Helder Paz Monteiro de Abrice, a exposição Lina Centro Cultural de Mindelo, intitulado A que Vemos, a que vai ser entendido como a luz que não vemos. Este é um tratado sobre luz feito no mercado municipal de Praia. Em 2020, Helder Paz Monteiro representou o Cabo Verde no Instantes Festival Internacional de Fotografia Dia 20 em Portugal, com uma série de fotografias a preto e branco sobre o mercado municipal do Platô na Praia. A mostra está em exibição no Centro Cultural de Mindelo. Como sempre acontece, em todas as suas obras, o título da exposição é um xadrez de palavras. Escreve-se a luz que vemos, mas a provocação chama-se a que vemos. Por acaso, um jogo que eu gosto de fazer na minha fotografia é sempre um taflame. Qualquer foto que eu estou fazendo tem uma tendência sempre de dar um nome. Naquela exposição ali, aquela coleção em específico ali, Minta Tchomal é a que vemos, mas ao mesmo tempo se é subentendido, a que vemos é a luz. Por isso também, eu quero mostrar também a que não vemos, porque, na realidade, nós nunca estamos hoje àquilo que se aparece naquela fotografia ali. É um exercício mais de obrigar a máquina a mostrar uma luz que nós nunca estamos hoje. Por isso que a gente brinca um bocado com aquele nome. A que vemos ou a luz que não vemos. Isso acaba por entrelaço porque sombra é definido para luz. É luz que está definindo sombra. Então, ele faz essa interpretação e fala sinfonia de sombra. Para mim, talvez, é mais uma sinfonia de luz. De pouca luz, no caso específico do lugar que é o Mercado Municipal de Praia. Que, na realidade, que tem pouca luz em cima, a mim se mostra naquela foto. Aquele mic que provoca aquela sensação lá. O Mercado do Platô, sempre pleno de gente, cor e movimento, é dissecado com rasgos de luz. Em cada fotografia, a nota dominante são personagens isoladas pela sombra. E que esse rasgo de luz entra sempre para trás de mim, para dentro do Mercado, naquela posição que me recebeu para fazer a foto. E me fica naquela parte de primeiro andar do Mercado, que é uma parte mais alta. Então, fica mais discreto para praticamente a maior parte dos acontecimentos que acontecem de baixo. Então, nem sequer me era visto. Um hora ou outro, que a pessoa se odiava a Milã, mas depois habita com a minha presença. Em pleno Mercado, algumas pessoas que vão abordando, essa bênção, falam, ah, o senhor está saindo outra foto, não podia olhar a foto de coisa que o senhor se faz. Falam que tem problema, não te vira ele se dentro, te mostras, o que se deu com o cara, falam, ah, não, aquela foto está amareada, ele está queimada, nem que te conheça alguém. Aí, te explicas, a intenção é exatamente essa, nem que creio para te conheça alguém. Agora, claro que liga esse socorro em cima dessa parte, nem que te obriga a máquina para o socorro. Eles falam, ah, está bem, tipo, ah, senhor, lá é duro. Eles mesmo ficam até com a companhia, ah, com a liga, não, eles falam, se for tudo mareado, nada, ninguém que nem tem. Hélder Paz Monteiro é natural de Santo Antão e reside na cidade da praia. É um arquiteto que educa o seu olhar através da fotografia. Muita fotografa para me aprender, para desenvolver o olhar, para me educar o olhar. Então, eu sou constantemente a fotografa, mesmo que nunca tenha a máquina na mão, me deparo com que às vezes estou a rir de umas situações que não está achando caramba, que ela está dando a minha fotografia espetálica. Claro que a maioria de pessoas está preparada, está educada para a poesia visual, para hoje é isso. E é normal, porque, só para ter ideia, na conversa que eu tenho hoje, não se fala de leitura de imagem. Nós na escola estamos ensinando a ler e escrever, mas o que estamos ensinando a ler uma imagem? E tem todo um processo mental que alguém te passa perante a hora que você está à frente de uma imagem. E se o público sabia daquela imagem, claro que aquela imagem não te falou nada. Tem alguém que te valoriza aquela questão de edição, de imagem. A mim, a gente costuma brincar um bocado assim, a gente prefere lavar a mão e fazer um trabalho para ficar já pronto, do que fazer com a mão suja e depois vai limpar. Um bocado, uma analogia que a gente faz para as pessoas que podem entender. A minha fotografia, em princípio, a edição que a gente faz é ali na minha cabeça antes de fazer clique. Você tem que pensar antes, uma coisa que se enquadra, uma coisa que regula a luz, se é preto e branco ou colorido, se é contra picado de cima para baixo ou não. A hora que a gente pensa tudo isso, a gente já está edita. Então, tem aquele processo que a maioria de pessoas hoje em dia, em vez de se preocupar com a pensar antes de fotografar, e se preocupa. Sou fotográfico de poço, que está bem edita para Bacom. Este ano, Hélder Paz Monteiro regressa ao Festival de Fotografia Instantes, de 29 de abril a 29 de maio. Nessa mesma altura, abre em Cabo Verde um polo desse festival, uma parceria do Instantes, Associação Cultural com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde. Serão cinco exposições a acontecer na praia e em Mindelo. Legenda Adriana Zanotto